Pessoal, eu estou aqui no Centro de Manutenção do Metrô, num trabalho do CRT itinerante. Queria agradecer aos conselheiros aqui eleitos pelo Metrô, como o companheiro Adriano que está ali, o Luiz Henrique, o Lorenzo. Agradecer também a fidalguia da direção do Metrô, porque ela possibilitou que a gente fizesse esse trabalho aqui no Centro de Manutenção. E com alegria encontrei aqui o meu companheiro Gilson, veterano do Metrô. Veterano do Metrô, o Gilson faz parte de uma equipe grande, importante, que há anos trabalha cedido ao Agetrans, fazendo a fiscalização nas barcas e no Metrô. Uma fiscalização importante, inclusive, para garantir, entre outras coisas, a segurança da população. Aqui dentro, pessoal, está a van itinerante do CRT. Essa foi uma das formas encontradas. O Milton Nascimento, que está fazendo o último show da sua carreira de artista, diz que o artista tem que ir onde o povo está. Nós, no CRT, entendemos que o CRT tem que ir onde o técnico está. E o trabalho do CRT itinerante, amparado aí no trabalho dos conselheiros, da equipe comandada pelo meu companheiro Gilmarzinho, que está ali, elegante. No meu companheiro ali, motorista. Essa equipe tem ajudado a levar o CRT aos locais de trabalho. No interior do estado, teve dias atrás, lá na Eletroar, na Eletronuclear, em Angra dos Reis. Hoje, está aqui no metrô, na cidade do Rio de Janeiro. Jacaré estava me lembrando que daqui a alguns dias vai estar lá em Santa Cruz, na Terne. Nós entendemos que o CRT tem que dialogar de forma permanente com o conjunto dos técnicos, a serviço da valorização profissional dos técnicos e também a serviço da sociedade. Obrigado, guys.